Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, beleza, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Vamos às manchetes. Especialistas são unânimes sobre voltas às aulas. Os profissionais do HCPM recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O governo Bolsonaro gasta mais de 15 milhões de reais em leite condensado. Ei, laral. Sabe por que eu tô ligado e faz gostoso ainda com leite condensado? Me lembrando aquela música do Wesley Safadão com a NBA. Bolsonaro com parada a Nazareth Tadesco ao tentar roubar coronavírus. PGR recebe ação do PSOL, que pede investigação de gastos de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O governo com alimentos. Em carta pública, entidades do Rio cobram serenidade em casos de crianças e adolescentes desaparecidos. Parentes de pescadores desaparecidos organizam um protesto em frente ao prédio da marinha no Rio. Olha isso. Saúde tem 5 dias para explicar o uso de dinheiro público para fornecimento de cloroquina. Governador promete 40 milhões de doses da Coronavac até abril. Bolsonaro muda discurso e passa a defender vacina contra a Covid-19. Está vendo que está perdendo popularidade? Cusica mudou discurso. Malandro, hein? Alunos denunciam abandono de campos da Fitec de São Cristóvão. Traficantes da Penha, aqui no Rio e da Praça Seca, criam uniforme com alusão a chefes locais. Vai, velho. Diagnosticada com o Covid-19, Laerte tem piora em quadro. Vai para a UTI. Internado com o Covid-19, Zezinho Correia do Capicho tem piora no quadro de saúde. Zezinho Correia é aquele do... Bate forte o tambor. É tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tá. É. Modelo Brasil... Aliás... A notícia do Zezinho Correia... Eu vou deixar para a coluna Gaza. Tá, gente? Zezinho Correia. Muito bem. Modelo Brasileiro... Filho de Empregada Doméstica, vira sucesso em Paris. Escolha na favela Kelsons está tomada por traficantes, afirma que ele se viu após a operação. Carro utilizado na execução de Bianca não é encontrado ante a operação na Kelsons. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Marcelo Cabra é ventilado com um possível substituto de Barroca no Botafogo. Salgado afirma que o Vasco da Gama precisa avaliar condições financeiras para oferecer premiação por cura do rebaixamento. Flamengo recebe proposta e está bem perto de vender o do César para a Cúpula dos Emirados Árabes. Léo Pereira vem em desejo de sair, mas Flamengo faz jogo do lugar negociado. Parlo de São Germão oferece três anos de contrato a Célio Ramos. Mesmo sem transmissão, Globo faz a cobertura forte da final da Libertadores. Na coluna Gaza, Polka fez coaching para entrar no BB. Após o VR Neme, Latino dispara. Achei o máximo. Marcos Mion entra na dada Globo. Ex-assistente de palco de Legendário, se revolta com ameaças de câncer, se lamentou. Babu Santana, ex-BB, apresenta seu mais novo projeto, Sarau do Paisão. Com enlambastos, Balão do Ceará vence SBT, lá em Fortaleza. Incomoda Globo no Ceará. Yves Moraes sensualiza com biquíni pequenininho e fãs rasgam elogiosos. Nego de Assuncia. Racista, machista, homofóbico e gordofóbico. Vai ver. Ele é um humorista gaúcho, né? Se eu não me engano, ele é gaúcho. Caio Conká expõe transfobia de Negros Boel no BB. Produção Fale e Projota descobre que Carla Dias é participante. Rafael Portugal anunciou a volta do Cate BB. Na coluna no WhatsApp, artigo removido da revista The Lancet. Prova eficácia da hidroxicloroquina contra Covid-19. E ainda. Vígios de carreata em Brasília é de manifestação. É de protestos a favor do impeachment. E ainda. Será que o filho do Lula compôr 20% das ações da Sinovac? Na coluna de Saco Bizarro, o curso de foto com o ensino de O Iluminado anula julgamento nos Estados Unidos. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu estado. O canal André Lula começa agora. Amanco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo Amanco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando o Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o seu e um gol. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo para qualquer receita e para sua mesa ficar linda. Tudo junto num só Big. Com Big Barato, vem pro Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com Valda Friends, eu quero mais eu e você. Valda Friends, pra refrescar em um, dois, três. Com Valda Friends, vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, friends. O Brasil está em ação. E o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pernambucana Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende e que se ama. Isso minha gente, a gente Pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é perdendo canas Perdendo canas Revele toda a sua beleza Onda do cor E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê seu like Assim você vai fazer O canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim Ó, ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim E dos vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Especialistas são inânimes Sobre volta às aulas Segundo membros do Comitê Científico Da Prefeitura Um dos riscos é A regimentação de jovens Para o tráfico de drogas Os membros do Comitê Especial De Enfrentamento Da Covid-19 CSE Que acessou a Prefeitura do Rio Foram unânimes Na reunião desta segunda-feira Quanto à necessidade Do retorno às aulas O mais rápido possível Além dos problemas educacionais Os especialistas apontaram Danos cognitivos Como depressão E dificuldade de aprendizado De relacionamento E o risco de evasão escolar Devido a, entre outros fatores O recrutamento de crianças E adolescentes Por quadrilhas ligadas Ao tráfico de drogas Em determinadas religiões Na cidade Dada a realidade Social do Rio de Janeiro A reunião foi a primeira Do Comitê nesta gestão E discutiu ainda A necessidade de ajustes No enfrentamento A Panda-Mia O Brasil foi o país Que ficou mais tempo Sem ter aulas no mundo São mais de 200 dias Sem atividades nas escolas Nem nos nossos vizinhos América Latina Isso foi verificado Por um tecnologista Alberto Chebabo Representante da UFRJ No Comitê E vice-presidente Da Sociedade Brasileira De Tecnologia Chebabo E os demais especialistas Receberam um documento Entregue pelo secretário Municipal de Educação Renan Ferreirinha Sobre o protocolo De segurança sanitária Para a volta às aulas Dentre as medidas A aquisição de kits Para a detecção Precoce da Covid-19 Nos jovens E profissionais E determinação De espaço Para o isolamento Social nas escolas Caso algum caso Seja detectado Além de medição De temperatura Uso de álcool 70% E distanciamento De um metro e meio Nas salas de aula Há ainda A possibilidade De suspensão De turmas Caso seja detectado Mais de um caso De Covid-19 Na mesma classe Fizemos a recomendação De que haja Uma sinergia Muito eficaz Entre as secretarias Municipais De Educação E de Saúde Para que assim Que algum caso Seja identificado Na escola Esse aluno Profissional Seja imediatamente Destinado Para o tratamento Na rede de saúde De Chebaba Acrescentando Que os membros Do comitê Iam analisar O documento Detalhevamente Para fazer críticas De sugestões Da prefeitura No prazo De uma semana Ó quem Vem me fazer companhia Ah Minha namorada Se quiser se aparecer Pra que? A sangria Você levou A da da sua mãe Não Ainda não Tá bom Boa tarde Boa noite Bom dia Boa tarde Boa noite É isso aí Brasil Tá certo Outro problema Verificado Nas escolas São As limitações De infraestrutura Para o cumprimento Nas medidas sanitárias Há casos Já mapeados De salas de aula Que não tem janelas Por exemplo Outras que funcionam Em edificações Tombadas Pelo patrimônio histórico Nas quais Pode É Não se pode Fazer obras Obviamente As unidades Têm esses tipos De problemas Identificados Têm onde aguardar Mais tempo Para o retorno Ao mesmo tempo Só um instante Outras que funcionam Em edificações Tombadas Pelo patrimônio histórico Nas quais Se pode Fazer obras Provavelmente Não se pode Fazer obras Obviamente As unidades Com esses tipos De problemas Identificados Terão de aguardar Mais tempo Para o retorno Ao mesmo tempo Há a possibilidade De que Sejam definidos Espaços Alternativos Para que os alunos Matriculados Nessas escolas Possam estudar Transporte público Segundo um tecnologista As aglomerações De transporte público Foram apontadas Como um problema grave Que precisa ser fiscalizado De forma mais efetiva Pelo poder público Não apenas Devido ao risco De contaminação Pois sabemos Que trens, metrô, BRT E ônibus Têm sido Foco de grande Contaminação Mas também Por um aspecto Pedagógico Se as pessoas Estão sendo Obrigadas A se aglomerar No transporte público Por que não vão Se aglomerar Nas praias e bares Se este problema For resolvido As pessoas Vão aceitar As mais medidas De isolamento Com maior facilidade De chebado Segundo um Infectologista Um dos dados Positivos Apresentados Pela prefeitura Se refere A fila de espera Por internação Na manhã De segunda Feira Não havia Nenhum paciente Espera Por leite Covid-19 Proficionais Do HCPM Recebem primeira dose Da vacina Contra Covid-19 Sargento Jesus Foi o primeiro Policial militar A receber A imunização Sargento Jesus Técnico De laboratórios Do Hospital Central Da Polícia Militar HCPM No Estácio Foi o primeiro Policial militar A receber A dose inicial Da vacina Contra Covid-19 Nesta terça-feira Ele que atua Na linha de frente No enfrentamento A doença Está na corporação De 19 anos Abre caminho Para o todo Efetivo E empenhado Nas ações De saúde Referentes A pandemia Receba A imunização Gradativamente A vacinação Dos agentes Que atuam Na linha de frente Na instituição Começou Na terça-feira E para a primeira etapa A Polícia Civil Recebeu 320 doses Da Coronavac Distribuídas Pela Secretaria Municipal de Saúde SMS Este número Contempla 50% Do público-alvo Que atua Na área da saúde Outras 320 doses Chegarão em 15 dias Com a aplicação Na outra metade Do efetivo Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Governo Bolsonaro Gasta mais de 15 milhões de reais Em leite Com a assada Sabe por que Eu não te largo Tu faz gostoso Da com leite condensado Sabe por que Tu não me deixa É que eu misturo Romance com safadeza O nome da música É Romance com safadeza Com o Edirio Safadão E Anitta Eu gravava Se eu não me engano Em 2018 Governo Bolsonaro Gasta mais de 15 milhões de reais Em leite condensado Levantamento Do portal Metrópolis Mostra que o Executivo Pagou mais de 1,8 bilhão de reais Em alimentos No último ano Aumenta de 20% Em relação a 2019 Em 2020 Todos os órgãos Do Executivo Federal Pagaram juntos Mais de 1,8 bilhão de reais Em alimentos Aumento de 20% Em relação a 2019 Foi constatou Um levantamento Do Mdados Núcleo de Jornalismo De dados Do portal Metrópolis Com base Do painel de compras Atualizado pelo Ministério da Economia De acordo com o Mdados O presidente Jair Bolsonaro Gastou Em 2020 Mais de 15 milhões de reais Com a compra de leite condensado Item que costuma colocar No pão No café da manhã Ainda em 2020 Os órgãos Sob comando de Bolsonaro Gastaram um pouco Mais de 5 milhões de reais Com uvas passas Para a compra de molho shoyu Bolho inglês E molho de pimenta O governo desembolsou Mais de 44 milhões de reais Ou melhor 14 milhões de reais No último ano Com pizza e refrigerante O débito chegou Aos 32,7 milhões de reais A União pagou mais de 2,2 milhões de reais Para adquirir chicletes Chicletes em 2020 Agora estou me lembrando do Orlando Silva Que atualmente está no terceiro B O Orlando Silva Que foi ministro Que foi um dos ministros Do governo Lula Que gastou 8 reais Com tapioca Vai vendo Em cartão corporativo Vai vendo Os dados ainda apontam Que gastos com açúcar colatado Superam 14,2 milhões de reais A fartura nos alimentos Também chama atenção Para os valores pagos Em batata frita embalada 16,5 milhões de reais Barra serial 13,4 milhões de reais E azeite de oliva 15,8 milhões de reais Ah lembrei O Orlando Silva pagou 8 reais Com tapioca Com cartão corporativo Lembrei agora É o Orlando Silva Agora voltando ao assunto do Bolsonaro Alimentos refinados Também estão na lista De compras Do governo Bolsonaro Os frutos do mar Não ficaram de fora Das refeições 6,1 milhões de reais E muito menos peixes Em natura e conserva 35,5 milhões de reais Bacon defumado 7,1 milhões de reais E embutidos 45,2 milhões de reais Conforme o M dados A maior parte Das compras E o montante Mais alto É ligado Ao ministério da defesa Foram mais de 632 milhões De reais Com alimentação Por exemplo A compra de vinhos Que ultrapassou 2 milhões de reais Foi quase toda Bancada pela pasta Em segundo lugar Entra o Ministério da Educação Com gasto de pelo menos 60 milhões de reais Apesar de gastar menos O Ministério da Justiça É o terceiro da lista Entre os órgãos Com despesas Que superam 2 milhões de reais A pesquisa E que forneça E que forneça Macro e micronutrientes Em quantidade E qualidade Adequadas É, a gente está sabendo Além disso E de acordo Com o Estatuto dos Militares Lei de número 6.880 de 1980 A alimentação É direito assegurado Ao militar Assim como As refeições Fornecidas Aos militares Em atividade Ainda em nota A defesa Diz que o efetivo De militares Na ativa É de aproximadamente 370 mil reais Ou melhor É de 370 mil Homens e mulheres Que diariamente Realizam suas refeições Em cerca de 1.600 Organizações Militares Espalhadas Por todo o país Dessa forma É compreensível Que o parcelo Considerável De despesas Congênios A limites Da União Se dê No âmbito De este ministério Muito bem Muito bem Muito bem Bolsonaro É comparada Nas aretidas Que foi o responsável Pela liberação De insumos Para a produção De uma vacina Vai Vem Otávio Guedes Do canal Globo News Comparou Jair Bolsonaro A vilã Nazaré Tedesco Da novela Senhor Destinos De 2004 Durante a exibição Do estúdio I Nesta terça-feira De 26 O comentário Fadisse Que se incomoda Com o fato Do presidente Tentar convencer A população Que foi o responsável Pela liberação De insumos Para a produção Da Coronavac No instituto Butantan Guedes ainda Foi além Comparando A atitude Do presidente Com uma das cenas Mais famosas De Tedesco Em que ela roubou Uma criança O programa Exibiu imagens Da vilã Interpretada Pela atriz Renata Sorraco Andando em cima De uma ponte Com um bebê Nos braços Momento exato Em que a equipe Do governo federal Invade Butantan Ernesto Aluso Ministro As reações De Teio Tesa Cristina Ministra Vecicultura Bolsonaro Presidente Da república Dizem A vacina Do Brasil É nossa Narra o comentarista Muito bem Muito bem Muito bem Ó Você pode me acessar Nas redes sociais Viu Você pode Acessar o Instagram Canal André Amorim O Twitter André Luiz Amorim O O Tic Tac André Amorim E O Facebook André Amorim Traço Frase do dia Oficial Ou melhor Não, não Mito Frase do dia Desculpa André Amorim Traço Frase do dia O Corredor Geral da República Recebe a ação Do PSOL Que pede Investigação De gastos De 1,8 bilhões De reais Do governo Com alimentos Números Mostram Que em 2020 Os gastos Foram 20% Maiores Em comparação Ao ano De 2019 A Procuradoria Geral da República PGR Recebeu Uma ação Enviada Pelo deputado Davi Miranda Do PSOL Do Rio Solicitando Que o Procurador Geral Augusto Arras Investigue Sobre as Despesas De 1,8 bilhão De reais Do governo Federal Em bebidas Alimentos Em 2020 As informações Fão aturadas Pela Flore de São Paulo A demanda Também Foi assinada Pelas deputadas Sâmara Bonfim Do PSOL De São Paulo Fernanda Melquiono Do PSOL Do Rio Não Rio Grande do Sul Desculpa Rio Grande do Sul E vive Reis Do PSOL Do Pará O deputado Miranda Pede que a PGR Apure Sobre o caso Responsabilize O presidente Jair Bolsonaro O Metrópolis O Metrópolis Divulgou as informações Sobre os gastos Do atual presidente E aponta Que os números Tiveram um aumento De 20% Em comparação Ao ano De 2019 Por exemplo Familiar Até as políticas Neoliberais Deputadas Tal situação Tal situação De caos e fome Aliada A atual crise Sanitária Decorrente Da Covid De 19 Evidencia Mais ainda O grau De desigualdade O grau Absurdo De pobreza E falta De condições Da população Trabalhadora De viver Uma vida Digna De declarar Muito bem Muito bem Lembrando que você está assistindo ao jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Tá bom Em carta pública Entidades do Rio Cobram Seleidade em casos de crianças e adolescentes desaparecidos Documento pede respostas sobre o caso dos três meninos desaparecidos da Forrojo na Baixada Fluminense Completará um mês nesta quarta-feira e criticações a PM na região Entidades que lutam por justiça racial e cuidade de gênero e igualdade social Escreveram uma carta pública ao governador em exercício do Rio de Janeiro Cláudio Castro, a Secretaria de Polícia, de Assistência Social e Direitos Humanos, ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público No documento As instituições cobram celeridade nas investigações sobre o desaparecimento de Lucas, Alexandre e Fernando Além de suporte jurídico, psíquico e financeiro às famílias dos meninos de Forrojo que ainda buscam respostas sobre o caso Elas pedem ainda mais transparência dos dados de pessoas desaparecidas Na carta, 44 entidades pedem a divulgação de dados dos desaparecidos no Estado com recorte por municípios, regiões, idade, gênero, raça Com indicativo dos casos apurados sem resolução ou arquivados E em resposta pública e em página de instituição oficial que traga as políticas públicas, sociais e implementadas E em execução para a resolução do vício social Redução do grave quadro de desaparecimento de pessoas com ênfase Em desaparecimento de crianças e adolescentes E promoção de justiça social em todo o Estado Em especial, e em especial nos municípios da Baixada Fluminense Os casos de desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro não são novidade Segundo dados da Fundação para Infância e Adolescência, FIA Que acompanham o caso dos meninos do Aforroxo Só no Rio o número de crianças ainda desaparecidas é de 579, sendo 20,03% destas crianças negras Em todo o Brasil, segundo dados do Núcleo de Direitos Humanos da MP de Alagoas 33,63% das vítimas não localizadas são crianças e adolescentes Só nos últimos 3 anos, 82 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no país De acordo com o Instituto de Segurança Pública ISP Aproximadamente 60% dos desaparecimentos ocorrem na Baixada Fluminense Como é o caso dos primos Alexandre da Silva de 10 anos e Lucas Mateus de 8 anos E o colega Fernando Henrique de 11 anos Que motivaram as entidades a escrever a carta pública Os 3 meninos desapareceram no dia 27 de dezembro na comunidade do Castelar Depois de saírem de casa para jogar bola num campinho no condomínio onde moram e nunca mais foram vistos A Polícia Civil investiga o caso e apoia a participação do tráfico local Investigadores também aguardam o resultado de um exame de DNA feito em uma roupa encontrada Em uma comunidade perto de onde os meninos moram A Polícia colheu o material genético das mães dos 3 desaparecidos Críticas às ações da Polícia na Baixada Ainda na carta, as entidades criticam a atuação da Polícia Militar na região de Guafo Rojo Em um trecho diz que desde o dia 11 de janeiro As comunidades vêm sofrendo cotidianamente com as operações policiais Para a implementação de um novo destacamento e os seus brutais impactos na rotina da população Em outro, afirma que 1 a 2 vem sendo forçados a conviver com a violência policial diária Conflitos envolvendo facções milícias Bem como todos os dias casos de execuções, torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados cometidos pela polícia Segundo as entidades que assinaram o documento Já são 13 pessoas assassinadas durante a implementação do destacamento da PM em Guafo Rojo A Polícia Militar foi procurada, mas até o fechamento da matéria não havia se pronunciado Parentes de pescadores desaparecidos organizam um protesto em frente ao prédio da Marinha no Rio O objetivo da manifestação é fazer com que as buscas por Everaldo Rodrigues Conhecido como Sica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos sejam retomadas Elas haviam sido suspensas no último sábado, dia 23 O mistério de desaparecimento dos três pescadores no mar da Barra da Tijuca Na zona leste do Rio, no dia 13 de janeiro Está prestes a completar duas semanas e segue sem solução Devido ao insucesso nas buscas pelo paradeiro do trio A Marinha do Brasil decidiu, no último sábado, dia 23 Suspender as missões de procura temporariamente O que voltou aos familiares de Everaldo Rodrigues Conhecido como Sica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos Os parênteses desaparecidos resolveram então realizar um protesto Em frente ao prédio da Marinha na Praça Mauá, no centro da cidade Na manhã desta terça-feira, dia 26 Para que as operações de busca não fossem encerradas e continuem ocorrendo Irmã de Marcelo Silva, Valéia Barbosa esteve presente na manifestação de terça-feira Na Praça Mauá e comentou sobre a situação de angústia De angústia que os familiares têm enfrentado desde o sumiço dos pescadores Que ainda segue sem explicação De acordo com ela, a confiança de que todos estejam vivos e salvem em algum lugar é grande Mas é preciso auxílio permanente e eficaz das autoridades neste processo Este protesto aqui, que tem cerca de 50 pessoas É para implorar a Marinha e retomem as buscas Pois acreditamos ser essa a única chance de encontrá-los com segurança e rapidez O problema é que as equipes que estavam procurando Meu irmão e meus amigos afirmam não ter encontrado nenhum resquício Na embarcação Ressaca 1, que é o barco dos desaparecidos E que por isso, não há como manter as missões de busca, disse Valéia Eu e os parentes Geraldo, Marcelo e Pablo Estamos nos sentidos desolados Porque o tempo passa E não conseguimos sequer uma novidade positiva sobre o sumiço deles Chegamos, inclusive, a pedir à Marinha Que verificasse mais a fundo as ilhas do Mar da Barra da Tijuca E que pudesse checar zonas mais distantes da costa e da Ola O que até o momento não foi feito por ninguém Isso tudo, somado à interrupção das buscas Não se causa mais sofrimento e medo do que pode ter acontecido Apesar de não se ter nenhum indício sobre o paradeiro do trio Mesmo após duas semanas do sumiço dos pescadores Valéia ainda crê que toda essa situação terá um final feliz E que o irmão e os companheiros de pesca estão vivos em algum lugar À espera do resgate Com certeza temos fé de que os três devem estar bem Já que nenhum destroço da embarcação foi encontrado Nós continuamos com os pensamentos positivos Mas para que tudo ocorra da maneira certa Precisamos do apoio da Marinha Eles não podem acabar com as buscas Sumiço completará duas semanas Segundo relatos dos parentes Os três homens saíram para pescar Antes do amanhecer Por volta das quatro da manhã Na quarta-feira retrasada, dia 13 E o último contato feito com eles Aconteceu na parte da tarde No mesmo dia às três horas da tarde Depois disso não se teve mais notícias dos pescadores O que fez com que os familiares recorressem Às autoridades e aos órgãos de busca A Marinha afirmou que o comando do primeiro distrito natal Com 10DN Tomou conhecimento do caso Apenas na madrugada de quinta-feira de 14 Quando ficou sabendo Do desaparecimento da embarcação ressaca 1 A aproximadamente 60 km ao roda-barra O com 10DN acionou o salva-mar sueste Estrutura orgânica responsável Por... 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 Espera aí, só um momento Com 10DN Deixa eu dar uma olhada Se é isso mesmo Porque... Ah não, não é com 10DN É com 1ODN Desculpa, tá gente É... É... Emitir o aviso aos navegantes Dando ampla divulgação por rádio Com o objetivo de alertar e solicitar Apoio a todas as embarcações Nas áreas próximas Na segunda-feira retrasada Dia 18 Uma reunião dos familiares Dos pescadores Na comunidade da Tijuquim No Itaiangá Na zona leste do Rio Buscou uma corrente de oração Pelas vias dos desaparecidos O ato continuou ainda Com a presença de amigos E moradores da região Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Vamos lembrar que este é o seu jornal Andromoinho O jornal que é cheio de notícias Até o fim Vamos a outras notícias aqui Saúde tem 5 dias Para explicar o uso de dinheiro público Para o fornecimento de cloroquina A decisão foi proferida Pelo Tribunal de Contas da União TCU Que apontou ilegalidade na medida O Ministério da Saúde Tem 5 dias Para explicar o uso de dinheiro público Para o fornecimento de cloroquina No contexto da banda Emiad Nostra Navarres A decisão foi proferida Pelo Tribunal de Contas da União TCU Apontou ilegalidade na medida No despacho O ministro Benzamin Zimler Afirmou que o fornecimento Do medicamento Para tratamento Não tem comprovação científica E que o remédio Utilizado no tratamento Da malaya Só poderia ser fornecido Pelo SUS Para uso contra Covid-19 Se houvesse autorização Da Anvisa Ou de autoridades sanitárias Estrangeiras Procurada A saúde afirmou Que pretende responder O TCU Dentro do traço Inquérito no STF O ministro Ricardo Lewandowski Do Supremo Tribunal Federal STF Determinou nesta segunda-feira De 25 A abertura de um inquérito Para apoiar a situação Do ministro da Saúde Eduardo Azuello No colapso da rede pública De hospitais em Manaus O objetivo da apoiação É verificar se houve Omissão no enfrentamento A crise provocada Pela falta de oxigênio Para pacientes Com Covid-19 Na capital do Amazonas Lewandowski Determinou que a Polícia Federal Conclua investigação Dentro de um prazo De 60 dias Neste mês Dezenas de pacientes Morreram devido a falta De abertecimento Do gás medicinal Na região Diante do aumento Vertiginoso No número de casos De internações A Constituição Federal É... Só um momento Isso É... A Constituição Federal Prevê que compete A esta Suprema Corte Processar e julgar Originalmente Os ministros de Estado Nas infrações comuns E nos crimes de responsabilidade Destacou Lewandowski Em sua decisão Após a Enviar ao Supremo O pedido de investigação Pazuello Viajou a Manaus Sem data Para voltar Sob pressão no cargo Pazuello deve ficar Em Manaus Por tempo que foi necessário Segundo informou O ministério Os agiamentos Envolvendo a campanha De imunização E a negociação De insumos Para a vacina Também pesam Para o desgaste Da imagem do ministro Nomeado para o cargo Por sua experiência Logística O pedido da PGR Foi encaminhado Nesta segunda-feira De 25 A Lewandowski Por prevenção Ou seja Não foi sorteado Livremente Entre os integrantes Da corte A ofensiva De Aras É uma resposta A representação Feita por partidos políticos Que acionava a PGR Sob alegações Que Pazuello E seus auxiliais Têm adotado Má conduta omissiva Ao longo dos últimos dias A pressão De parlamentares Da opinião pública Cresceu sobre a PGR Ao comunicar A abertura de inquérito Aras Considera possível Intempestividade Nas ações de Pazuello Indicando que o ministro Da saúde Pode ter demorado A reagir a crise Em Manaus O próprio governo Já admitiu A SPF Que a pasta Sabia desde o 8 de janeiro Que havia escassez De oxigênio Para os pacientes Em Manaus Uma semana Antes do colapso O ministro da saúde No entanto Iniciou a entrega De oxigênio Apenas em 12 de janeiro Segundo as informações Prestadas A PGR Menciona ainda Que a pasta Informou Ter distribuído 120 mil unidades De droxicloroquina Para tratamento Da Covid-19 No dia 14 de janeiro As O medicamento Não tem eficácia Comprovada Contra a doença Após toda a crise De declaração Na própria agência Nação agência sanitária Anvisa Sobre a inexistência De tratamento Comprovado Contra a Covid-19 Pazuello Passou a negar Que tenha Recomendado A cloroquina Criminal O governador Timas Covas De acordo com o Covas De acordo com o Covas As doses As doses que já estão prontas Começaram a ser liberadas Com o Ministério da Saúde Na próxima sexta-feira Dia 29 Os 5,4 mil litros Que chegarão Na próxima semana Serão liberados 20 dias Após a entrega Dos insumos O processo de negociação Com o governo chinês Para a liberação De 5.400 litros De insumos Para a vacina Botantã Foi realizado No Instituto Pelo governo de São Paulo Que vem negociando Com os chineses A importação De vacinas E insumos Desde maio do ano passado Afirmou Duarte Em seu pronunciamento No período da manhã Desta terça O Amin Afirmou Que a China Mantém tradicionalmente Uma relação amistosa Com o Brasil E que a liberação Dos insumos Demorou Por questões técnicas E não políticas Os avanços significativos Da cooperação Entre a Sena Bach E o Instituto Botantã Evidencia a atitude científica E rigorosa Dos pesquisadores científicos De ambos os países Completando Que a articulação Entre os países Beneficia não só Os paulistas Mas todo o povo brasileiro Todo o relacionamento Cultivado com a China Com a Sena Bach Com o governo chinês E com as liberações Sempre foram conduzidos Pelo governo do estado De São Paulo E Pedro Botantã Nunca houve nenhuma relação Principalmente para ajudar O governo federal E o Força Odória Nesta terça Classificando como Desaiosas As manifestações Entre os lentes de Bolsonaro E seus filhos Em relação ao país asiático O governador Ainda disse Que até o momento Não recebeu um único centavo No Ministro da Saúde Imagina que vão cumprir O contrato de compromisso E pagar entre isso Mas até aqui Todo o investimento Desde maio Foi Apoiado Pelo governo de São Paulo E pelo Botantã Covas por sua vez Acrescentou Que o contrato Entre o estado E o governo federal Foi firmado Há apenas duas semanas Os 40 milhões Citados por dólar São o valor aproximado De doses Da Coronavac Que o Botantã Ainda precisa entregar Ao governo federal O total da compra Foi de 46 milhões De reais Que devem ser entregues Até o final O primeiro lote Com os imunizantes Importados da China Foi enviado Na segunda-feira Dia 18 Após a Anvisa Até aprovar Seu uso Imagencial O segundo lote Da Coronavac Com outros 4,1 milhões De doses Foi aprovado Na quarta-feira Seguinte Desses 900 mil Já foram entregues Na semana passada E outros 3,2 milhões Ainda precisam passar Pela inspeção Do controle de qualidade Ao todo O Botantã Já tem 10,1 milhões De vacinas Prontas para entregar Mais do que o previsto No contrato de compra Pelo Ministério da Saúde Que estipula um total De 8,7 milhões De doses Até 31 de janeiro Com a estimativa De que os insumos A próxima semana Gerem Outros 8,6 milhões De doses O Botantã Já garante assim A entrega prevista De 9,3 milhões Até 28 de fevereiro Ainda assim O país Precisa importar Novos lotes De insumos Para chegar ao total De 4,6 milhões Até abril Autossuficiência Na produção brasileira Questionado sobre A autossuficiência No Brasil Na produção Na coluna vaca Dó anunciou Que as obras Na fábrica do Botantã Começaram em 2 de novembro E a parte física Deve estar pronta Até o final de setembro Enquanto Equipamentos de produção Deve ser instalados No mês seguinte De acordo com o Covas Ela deve funcionar Apenas no início De 2020 O diretor Do Botantã Também deu a entender Que possa ter Outras vacinas E que o Instituto Tem outros projetos Em andamento Que podem dar Uma resposta adequada A essa epidemia No segundo semestre De este ano Bolsonaro O Bolsonaro Muda discurso E passa a defender Vacina Contra a Covid-19 Fala do presente Aconteceu nesta terça Durante um evento Promovido por um banco Segundo ele Agora as vacinas São importantes Para que a economia Não deixe de funcionar O presidente Jair Bolsonaro Mudou seu discurso Sobre as vacinas Que combate a Covid-19 Após passar meses Duvidando da eficácia Dos imunizantes Nesta terça-feira De 2006 Durante um evento Promovido por um banco O chefe do executivo Trocou de tom E afirmou Que as vacinas São importantes Para que a economia Não deixe de funcionar Além de celebrar Que em breve O Brasil Estará entre os países Que mais vacinou Bolsonaro também Se mostrou favorável A compra de vacinas Por parte de empresas privadas Brevemente Estaremos nos primeiros lugares De vacinação no mundo Para dar mais conforto A população Segurança a todos E de modo que a nossa economia Não deixe funcionar Diz Na fala Bolsonaro informou Que autorizou a compra Por um grupo de empresas De 33 milhões De doses Da vacina Produzida pela Universidade De Oxford E pela AstraZeneca Segundo ele A ideia é que Os funcionários Doem metade das doses Para o sistema Único de saúde Semana passada Nós fomos procurados Por representantes De empresários E nós assinamos Uma carta De intenções favoráveis Para que 33 milhões De doses Da vacina de Oxford Viesse do Reino Unido Para o Brasil A custo zero Para o governo E metade dessas doses De 6,5 milhões Entraria para o SUS E estaria no Programa Nacional De Imunizações Seguindo aqueles critérios Ou seguindo aqueles critérios E outros de 6,5 milhões Ficariam com esses empresários Para que fossem vacinados Os seus empregados Para que a economia Não parasse O presidente disse Que simpatizou com a ideia Porque ajudaria Em muita economia Eu quero deixar bem claro Que o governo federal É favorável a esse grupo De empresários Para levar adiante A sua proposta Trazer vacina para cá A custo zero Para o governo federal Para imunizar então 33 milhões de pessoas O que puder Essa proposta Ir para a frente Nós estaremos estimulando Porque com 33 milhões De doses de graça Ajudaria muito A economia E aqueles também Que porventura Queiram se vacinar Falou A mudança de tom De Jair Bolsonaro Acontece após a prescrição A exame Indicar que o presidente Teve uma queda Da aprovação De seu governo Que atualmente É apoiado Por 26% Dos entrevistados De acordo Com o levantamento Além disso A chegada Das vacinas Que combate A covid-19 No Brasil Foram marcadas Por brigas políticas Entre o presidente Governador de São Paulo João Dário Júnior Em um dos episódios Bolsonaro chegou a afirmar Que quem tomasse a coronavac Poderia virar jacaré Alunos Anunciam Abandono de campos Da PaiTex Em São Cristóvão O prédio Está sem manutenção Sujo E o mato Toma conta Da parte externa As portas As salas Estão quebradas E o teto Está sem acabamento O ano letivo No estado De janeiro Está previsto Para começar No início De fevereiro Segundo o calendário Da Secretaria De Estado De Educação CEDUC O documento prevê Que as aulas Aconteçam A modalidade Íbola Ou seja Presencial E remota Mas Pais e alunos Da unidade Da FaiTec Adolfo Bloco Em São Cristóvão Temem o futuro O cenário No campus É de abandono Com obras inacabadas E todos os funcionários Terceirizados Desligados A unidade Está sem meia-andeira Equipe de limpeza E vigia patrimonial Telhado furado Teto sem acabamento Pintura desgastada E maçanitas quebradas Também fazem parte Da realidade da escola Segundo pais de alunos Os funcionários Terceirizados Foram desligados Em agosto Em agosto Estudantes Do curso De produção De áudio E vídeo E de dança Por exemplo Estão em possibilidade De voltar A sala de aula Pois o espaço Não tiveram A obra finalizada As obras Foram suspensas Repentinamente Em dezembro Só temos Dois andares Disponíveis Para as atividades De aula Mesmo assim Com pendências Que ficavam Não temos Nenhum funcionário Da limpeza Não temos Nenhum vigia patrimonial Todos Terceirizados Secretários E auxiliares Escritórios E etc Foram desligados E até agora Nenhuma contratação Foi feita Contra a representante Comercial Renata Maria Lemos De 54 anos Que já foi membro Do conselho escolar Em torno Do campus Da Faietec A do Fublock O que se vê Nitidamente É que falta Manutenção O capim está alto É sujeito Para todo lado Além de ar-condicionado Cadeiras E bancos quebrados E vasos sanitários Largados Na parte externa Da unidade Este problema Não é de agora Há tempos A escola está toda suja E largada Eu já quero Até que minha filha Saia de lá Porque a situação Só piora Reclama a Vânia Da Silva Ferreira Mas maluando O curso de hospedagem Com a unidade Nesta situação Os alunos São os mais afetados Se insaldados Da escola Me preocupo De perder Mais um ano Por conta Dessa situação Desabafou Estudantes Do primeiro ano Do curso de eventos Letícia Basild De 15 anos É muito triste Porque os alunos Estão sempre prejudicados Uma escola que tem Tudo a ser de excelência Com uma direção impecável E que formidável A FITEC está largada Lá na torrenada Retorno presencial Versus Pandaemia Pandaemia Desculpa Pandaemia Outra questão Que preocupa Os pais Estudantes É a segurança Em relação Aos cuidados Com a higiene E protocolos Em meio A Pandaemia A estrutura Da unidade Já estava precária Antes da Pandaemia Durante as 40 antenas Nenhuma melhoria Foi realizada Sabemos que a unidade Não está preparada Ainda para receber Os alunos Para as aulas presenciais Adoraria que minha filha Pudesse retornar As aulas presenciais Mas Sendo muito racional Eu sei que hoje Não existe o mínimo De condições para isso Se em tempos normais Faltava o básico Como papel higiênico E sabão Não acredito que hoje Vai ter o básico Para um eclone seguro Em meio A Pandaemia Afirma Mariana Basile De 40 anos Mãe da estudante Letícia Basile Processo de licitação Em andamento Sobre as obras E manutenção A nova gestão Esclareceu Que o processo De licitação Para a contratação De uma nova empresa Já está em andamento E em breve Os serviços prestados Serão retornados Disse ainda Que a presidência Tomou a decisão De não renovar O contrato Com a empresa Que executava O serviço Na rede Em virtude De recentes Denúncias contra a mesa A FITEC Informou Que a nova gestão Que assumiu O órgão Em dezembro De 2020 Planejou O início Das aulas Ao dia 22 de fevereiro Em todas as unidades De educação básica Superior Exceto As alunas Ingressantes Que começaram Em abril Já as turmas Todos os cursos profissionales Antes tem início previsto Ao dia 1º de março O planejamento está sendo realizado De forma a contemplar Atividades presenciais Em conjunto Com iniciativas remotas A FITEC Ressaltou Que todas as atividades presenciais Obedecerão aos protocolos sanitários Vigentes E características Determinadas Por cada município Explosivo Do dia Traficantes A PEM E praça seca Criam uniformes Com alusão A chefes locais Caminhas É usada Pelos criminosos E faz referência A Pedro Paulo Guedes O urso Líder do Comando Vermelho No complexo A PEM Quem lê os comentários Nas redes sociais Acredita se tratar De um time de futebol Do bairro Só a craque Representando a PEM Os jogadores Vão entrar em campo Que jogo meus amigos Mas basta Uma busca mais A profundidade Na internet Para perceber Que os termos São metáforas Para o crime Que mostra mais uma vez Sua ousadia Traficantes Do complexo da PEM E da Barão Na Praça Seca Estão utilizando uniformes Com alusões A líderes do comandante A camisa é cinza Ele lembra Um uniforme comum De empresa No peito A imagem De um urso Em referência Ao chefe Do tráfico Na PEM Foi estampada Junto com o nome Barão Em vermelho Nas costas Também em vermelho As frases Tropa do urso E tropa do marreta Urso É Pedro Paulo Guedes Um dos principais Comunosos do comando vermelho Diretor do complexo da PEM E atualmente Proclado pela polícia Já marreta É o apelido De Luz Cláudio Machado Preso desde 2014 E apontado com o chefe Do tráfico E o morro Do astur Em uns comentários Na foto do uniforme Um usuário do twitter Comenta O que supostamente Teria sido um confronto Na praça seca Que jogo Meus amigos Que jogo Só convocar Uns loucos de roteio Eu vi milícia sambando Na baionesa Na fila alta No roubo Disputa antiga A guerra entre o tráfico Milícia na praça seca Já se estende Por uma década De um lado Estão os traficantes Que adotaram táticas Como o uso De roupa camuflada Cujo crescido Torna quase impossível Notar uma pessoa Em meio à vegetação De outro Estão os paramilitares Equipados Com drones usados Para tentar observar Movimentações rivais Na mata Em meio à escuridão A guerra Tem deixado Cerca de 70 mil moradores Reféns à violência Nos últimos dias Os confrontos Se acentuaram Moradores relatam Que o tráfico Tem ocupado A parte alta Do morro da barata Nesta terça-feira Dia 26 Policários militares Do batalhão De operações Policários especiais BOP Realizam a operação Nas comunidades Batomuxo E Caixa d'água Até o momento Não há registro De prisão Ou apreensão Sobre a distribuição As camisas A reportagem Procurar pelo civil E a guarda Report Diagnosticada com Covid-19 Laerte Tem pior Em quadro E vai para o UTI Cartunista 69 anos Está internado No hospital Incor Em São Paulo Após anunciar Que está com Covid-19 Na última semana A cartunista Laerte Foi transferida Para a unidade De tratamento Invencível UTI Do hospital Incor Em São Paulo A informação Foi confirmada Em nota Para o Rafael Coutinho Filho dele O filho dela No caso Prezades Amigos Fãs E todas Entusias A Laerte Meu pai Deveia ser Minha mãe Segundo O filho Mas eu prefiro Colocar Meu pai Escreva Aqui em nome Da família Para atualizá-lo Sobre A atual Condição De saúde Dela Como muitos Já sabem Laerte Está internada Com Covils Desde o dia 21 de janeiro Em Cor E está sendo Supervisionado Deu doutor Vila Tampal A Silva A condição Friou lentamente E ela foi internada Na UTI Na noite passada O estado Ainda não é grato Mas é que há Cuidados mais rigorosos Ela deve ficar Por no mínimo Mais uma semana Lá Estamos acompanhando Dia a dia A evolução Na torcida Para que melhore Escreveu Sobre o estado De saúde Dela Aerte Rafael também Agradeceu O carinho Dos amigos E dos fãs Mas pediu Que todos Respeitassem O momento Delicado No qual A família Está passando Laertic Inclusive É famoso Pelo 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 Pela história Em quadrinhos Chiclete com banana Se eu não me lembro Muito bem Modelo brasileiro Filha de empregada Doméstica Vira sucesso Em Paris Hayara Negrini Estreve na temporada Internacional Desfilando pela marca Chanel Em Paris O desfile De uma das marcas Mais famosas Do mundo da moda A Chanel Nesta terça-feira De 26 Teve uma modelo Novata brasileira Hayara Negrini De 17 anos Estreveu na temporada Internacional Desfilando Pela alta Cultura Em Paris E segue Para Nova York Natural de cachoeira Do Itaprimirino Espírito Santo Filha de uma empregada Doméstica Ela foi descoberta Durante um desfile Em 2017 Na capital Paulista Pela badalada Agência Joy Models A minha ficha Não caiu Estou muito feliz Foi uma experiência Muito importante E ainda Estou assimilando Tudo o que Está me acontecendo Sem dúvidas É um sonho Que se realiza Esta é a minha Primeira temporada Internacional E eu fico honrada Por poder representar O Brasil Em um desfile Tão importante E espero que venham Muitas outras conquistas Falou com exclusividade A coluna Escola na favela O fato Foi constatado Nesta terça-feira Para a polícia civil Que mobilizou 200 agências Para realizar Uma operação Na região O principal objetivo É acolher provas E levantar informações Sobre outros Suspeitos E testemunhas Da morte De Bianca Lourenço De 24 anos A polícia A polícia informou Dentro da unidade escolar Encontramos forte existência Inclusive na região Que a escola municipal Cantor e compositor Gonzague na penha Não está ocupada Por traficantes Nesta terça-feira De 26 de janeiro Bandidos invadiram A unidade Para escapar De ser policial A polícia É o canal Para passar detalhes Da operação Diz o texto A direção da unidade Vai solicitar Reforço policial Junto à unidade Na operação Que começou Às primeiras horas Do dia Quatro pessoas Fão detidas E levadas Para a cidade Da polícia Na coletiva De imprensa As autoridades Não detalham As circunstâncias Da prisão Dos homens Os quatro suspeitos Se integrem Aquele grupo criminoso Que atua na comunidade Nós temos diversos elementos Que corram isso Eles vão responder Pelo crime de associação Ao tráfico Matei Alfa Recolhido E vamos analisar Quando retornar Para a delegacia Diz o Wellington Márcio Branco Da 22ª delegacia Policial Na penha Para a investigadora D.H. Leandro Costa Nada impede Que os presos Tenham participado Do município de Bianca Carro utilizado No crime Não é encontrado Ele mencionou Nas investigações Sobre a morte Da jovem O carro utilizado No crime O HB20 Cinza Não foi localizado A polícia Acredita Que o carro Poderá ajudar Na busca De outros envolvidos Na morte No porta-malas Do veículo A jovem Foi vista Pela última vez Com marcas De tiro No alto Do complexo Da penha Este veículo É central Na dinâmica Do crime Porque foi usado Pelos autores A partir dele Podemos chegar A outros envolvidos Diz o delegado Leonardo da Costa Que participa Da investigação Da D.H. O investigador Acrescentou Que a operação Desta terça-feira Foi exitosa Em levantar informações Para o segundo momento Da investigação Mas não revelou Como as diligências Foram feitas E o que foi polido A gente tem relato De outros envolvidos No crime Que não foram identificados Mas a operação Foi bastante produtiva Para o levantamento De informações Durante a coletiva Os delegados Defenderam a operação Apesar de nenhum chefe De tráfico Ter sido preso Segundo o delegado Leonardo de Oliveira A assessor Secretário da Polícia Civil Alan Tumovsky Dalton Apontado Como autor do homicídio Não está na favela Kelsons O objetivo principal É acolher dados Para a delegacia De homicídios Da capital D.H. A gente sabia Que o traficante Não estava na favela Mas é importante Escolhermos ele Menos Para enquetificar o bus Porque ele não saia Da prisão Depois que o pegarmos Vamos prendê-lo Não tenho dúvida nenhuma Diz o Ronaldo de Oliveira A primeira fase Da investigação Foi finalizada Com a identificação De três envolvidos O ex-companheiro de Bianca E chefe Do tráfico local Dalton Luiz Vieira Santana O braço direito De Dalton Apelidado de Enzo da Mamã E o chefe Do complexo da Penha Edgar Alves de Andrade Conhecido como Doca Responsável por autorizar A execução da vítima Segundo o delegado Da DH Leonardo Costa Enzo foi responsável Por localizar Bianca E informar a Dalton Sobre o seu paradeiro Em seguida Os dois participaram Do sequestro Pela jovem Que foi levada Para o alto Do complexo da Penha Segundo a polícia Foi Dalton Quem executou a jovem Ele também é responsável Por ter jogado o corpo Dentro de um tonel A beira da praia do Fundão Bianca desapareceu No último dia 3 Quando foi retirada A força de uma Confraternização com amigos O corpo dela Foi encontrado No dia 12 Por policiais militares Do 17º Batalhão Polícia Militar Na ilha de Biandu Carro utilizado Na execução de Bianca Não é encontrado Durante a operação Na Kelsons Apesar de não ter localizado E atendido nenhum suspeito Do crime O investigador Ponderou Que a operação Nesta terça-feira Foi exitosa Em levantar informações Qual o segundo momento Da investigação Ele mesmo Central Nas investigações Sobre a morte Da jovem Bianca Lourenço De 24 anos O carro utilizado No crime Um HB 20 Cinza Não foi localizado Durante a operação Na favela Kelsons Na Penha Na manhã desta terça-feira A polícia acredita Que o carro Poderá ajudar Na busca De outro envolvido Na morte No porta-nos do veículo A jovem foi vista Pela última vez Com marcas de tiro Ou marcas de tiro No alto do complexo da Penha Este veículo É central Na dinâmica do crime Porque foi usado Pelos autores A partir dele Podemos chegar A outros envolvidos Diz o delegado Leonardo da Costa Que participa Da investigação Na DH Apesar de não ter Localizado Ou prendido Nenhum respeito Do crime O investigador Ponderou Que a operação Esta terça-feira Foi exitosa Em levantar informações Para o segundo momento Da investigação Mas não revelou Como as diligências Foram feitas E o que foi pedido A gente tem relato De outros envolvidos No crime Que não foi identificado Mas a operação Foi bastante produtiva Para o levantamento De informações Segundo o delegado Ronaldo de Oliveira Assessor do secretário Da Polícia Viola Turnovski Dalton Apontado Como autor Do homicídio Não está na favela Kelsons O objetivo principal Da operação É acolher dados Para a delegacia De homicídios Da capital A gente sabia Que o traficante Não estava na favela Mas é importante Escolhermos ele Menos Qual a enquete Ficar robusta E que ele não saia Da prisão Depois que o pegarmos Vamos prendê-lo Não tem dúvida nenhuma De jornal de Oliveira A primeira fase Da investigação Foi finalizada Com a identificação De três envolvidos O ex-companheiro De Bianca E chefe De tráfico local Dalton Luiz Vila Santana O braço direito de Dalton Apelidado de Enzo E o chefe Do complexo Da PEN O de Andrade Conhecido como DOCA Responsável por autorizar A execução da vítima Segundo o delegado Da DH Leonardo Costa Enzo foi responsável Por localizar a Bianca E informar a Dalton Sobre seu paradeiro Em seguida Os dois participaram Do sequestro A jovem Que foi levada Para o alto Do complexo Da PEN Segundo a polícia Foi Dalton Quem executou a jovem Ele também é responsável Por ter jogado o corpo Dentro de um tonel A beira da praia do Fundão Bianca desapareceu No último dia três Quando foi retirada A força De uma confraternização Com a Minas O corpo dela Foi encontrado No dia doze Por policiais militares O décimo sétimo Baterão da Polícia Militar Na Ilha de Andorra A escola na favela Kelsons Está tomada Por traficantes Durante a ação Desta terça-feira Os policiais Contrataram E traficantes Ocuparam uma escola Municipal Na comunidade A polícia Informou O coletivo Na cidade da polícia No jacarizinho Que bandidos Montaram barricados Com trilhos de trem E tonéis Em frente à escola Municipal Cantor Compositor Gonzague Durante a incursão Na polícia Os dois suspeitos Que estavam dentro Da unidade escolar Morreram Após confronto Com policiais Um deles Chegou a ser Socorrido Segundo a secretaria A polícia Não sabe precisar Quantos bandidos Estão dentro Da unidade escolar Encontramos Forte resistência Inclusive na região Em volta da escola Está tomada Pelo tráfico de drogas E existem Embarricados Colados na escola Os marginais Entravam Com fronto armado Dois deles Foram neutralizados Ou mortos Dentro da escola Com eles Foi encontrado Material de guerra Drogas Carregador de fuzil E duas pistolas Isso demonstra Que os marginais Estavam ali Para a guerra Dispado Salvador Et Representante Da Coria Na coletiva A secretaria Municipal de Educação Dizem nota Que a escola Municipal Cantor Compositor Gonzague Na penha Não está Ocupada Por traficantes Nesta terça-feira Dia 26 de janeiro Bandidos Envadiu uma comunidade Para escapar De ser policial A policial O canal Para passar Detalhes Da operação Disse o texto A direção Na unidade Vai solicitar Reforço policial Junta a unidade Na operação Que começamos Com as ruas Do dia Quatro pessoas Fomos letidas E levadas Para as cidades Da polícia No jacarizinho Na coletiva De imprensa As autoridades Não detalhavam As circunstâncias Da prisão Dos homens Os quatro Suspeitos Integram Aquele grupo Criminoso Que atua Na comunidade Nós temos Diversos elementos Que provam Eles vão responder Pelo crime De associação Ao tráfico Material foi recolhido E vamos analisar Quando retornar Para a delegacia Disse o Wellington Marcio Branco Da 22ª Para o investigador Da DH Leandro Costa Nada impede Que os presos Tenham participado Do início De venda A seguir As notícias Das colunas Futebol Esporte Companhia E Gaza E ainda As notícias Das colunas Notizap Destaque Bizarro E a última Do JAA O Jornal André Marinho Volta já já Não saia daí Eu volto Com outras informações Para você Aqui No Canal André Marinho O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Marinho Sem vídeos assim Tá todo mundo no MEC E todo mundo Tem a sua mania Isso É MECSIC A minha MECSIC É Molho Ranch Em tudo No quarteirão Na batata Hum É má Desculpa Minha MECSIC Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga Eu quero um Big Mac Com molho extra E piquis extra Minha MECVIF E você Pequenininha Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no MEC Cada um Cada um com a sua MECSIC Qual é a sua? Vem no Magalu Vem no Magalu Brincar de boneca Vem no Magalu Patins ou bicicleta Vem no Magalu Slime bem melega Vem no Magalu Pode olhar que tem Vem no Magalu Skate maneirão Vem no Magalu Tem ciclo e dragão Vem no Magalu Jogos e diversão Vem no Magalu Brinquedo de montão Vem no Magalu Vem no Magalu Se você trabalha com alfabetização de crianças Tenho boas notícias O governo federal Por meio do Ministério da Educação Está lançando o curso ABC Alfabetização baseada na ciência Oferecido pela CAPES Em parceria com renomadas instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização.mec.gov.br Ô meu consagrado Esse salgado aqui é do quê? Queijo e salão Queria algo Nível Fanta Nível Fanta? Uou É mais sabor É nível Fanta Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora De tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Muito bem Sim, voltei agora com a notícia da Coluna Tech, Futebol Esporte Companhia, ou as notícias da Coluna Tech. Marcelo Cabra vem de lado como possível substituto de Barroca no Botafogo. O treinador faz bom trabalho no Atlético Goianiense. A situação de Eduardo Barroca no comando do Botafogo não está fácil. Apesar dele contar com o apoio do presidente do César Melo, a pressão pelo péssimo retrospecto do treinador no comando da equipe vem aumentando. De acordo com informações do portal Esporte News Mundo, o nome do treinador Marcelo Cabra do Atlético Goianiense foi ventilado no Glorioso. Nascido aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Cabra faz bom trabalho no clube goiano. Ele comandou a equipe em 13 partidas, com 6 vitórias, 4 empasses e 3 derrotas no Brasileiro. No momento, o Dragão ocupa a 13ª colocação na tabela. De acordo com o portal, o treinador do Atlético Goianiense tem com bons olhos uma possibilidade de Gil Glorioso. A definição do futebol de Barroca deverá ser tomada nesta terça-feira, quando Eduardo Freeland, de ator de futebol, inicia seu trabalho no clube. Salgado afirma que Vasco precisa avaliar condições financeiras para poder oferecer premiação por fuga do rebaixamento. O presidente tomou posse no clube caioca na última segunda. Em posada do presidente do Vasco, o Jorge Salgado falou sobre a luta do Cruz Maltino contra o rebaixamento. Perguntado se os jogadores e a comissão técnica irão receber algum tipo de premiação, caso consigam cumprir o objetivo, o mandatário manteve os pés no chão. Não tenho ainda nada planejado. Vou escutar o pássaro, a área financeira, para ver se tem recurso. Eventualmente, vai um pouco mais à frente. Depois de passar do campeonato, vamos mudar um pouco essa política de premiação. Acho que vai ser melhor para o jogador e para o clube também. A cerimônia de posse foi nesta segunda-feira, na sede náutica da Lagoa. O dirigente eleito, em 14 de novembro, foi empossado no cargo na sexta-feira, com as permissões do conselho deliberativo do clube. Houve tentativa de suspensão da cerimônia por parte de apoiadores de Levenciano, que entraram com uma petição de manifestação. Mas o desembarador, Camilo Gugliere, ratificou a decisão proferida em plantão na última sexta-feira, dando permissão para que a aposta acontecesse. O caminho até chegar a isso é árduo e difícil. E você não faz isso sozinho. Porque eu ia trazer para a minha equipe o que é de melhor de profissionais das suas áreas. Apesar das imensas dificuldades que o clube atravessa, eu sou bastante otimista olhando para a frente. A gente tem uma possibilidade gigantesca de recuperar esse terreno perdido em pouco tempo. De três a seis anos, a gente recupera todo esse atraso de 20 anos, afirmou Salgado. Daqui a pouco, a notícia do jogo é entre Vasco e Palmeiras. Exclusivo de um dia. O Flamengo recebe proposta e está bem perto de vender. E o César para o clube dos Emirados Águeres. Jogador de 20 anos e está emprestado a Fortaleza. O Flamengo recebeu proposta pelo atacante Yuri César. Jovem atacante rubro-negro, que renovou recentemente seu contrato até 2025, e está emprestado a Fortaleza. E até fevereiro deste ano, e segundo apurou a reportagem do Jornal do Dia, o Shabab Al-Arli dos Emirados Águeres, ofereceu 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais para contratar comércio. As conversas entre o Flamengo, representantes do Shabab Al-Arli, e empresários de Yuri César, estão em andamento, e o negócio avançou nas últimas horas. As janelas de transferência nos Emirados Águeres fecham no próximo dia 1º, e as partes têm pouco tempo a sacramentar a transação. Pelo Flamengo, ele fez seu estreno pelo profissional em 2020, e atuou em quatro partidas no Campeonato Carioca. Em março, Yuri César foi emprestado a Fortaleza. Pelo clube cearense, o jogador se tornou titular, e recebeu muitos elogios, inclusive de Rogério Ceni, no período em que o treinador rubro-negro dirigiu a equipe nordestina. Ao todo, o jovem entrou em campo pelo Fortaleza em 28 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele marcou um gol com a camisa do clube nordestino na competição. Léo Pereira tem desejo de sair, mas o Flamengo faz jogo duro para negociá-lo. O jogador tem proposta do Besiktas. O futuro zagueiro Léo Pereira segue sem definição. Nesta terça-feira, o jogador manifestou ao Flamengo que deseja deixar o clube para jogar no Besiktas, da Turfia, mas a diretoria faz jogo duro e pede um valor alto para negociá-lo. As informações são do site Globo Esporte, que é o ge.globe. Pouco aproveitado no Flamengo, o Léo entende que isso é importante buscar novos zagueiros e acredita que caso se transfira, tenha mais chances de entrar em campo. Atualmente, ele é a quinta opção de Rogério Ceni para a zagueiro e não atua desde o dia 25 de novembro. No primeiro jogo do rubro-negro com o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, o clube quer recuperar boa parte do investimento de 6 milhões de euros que fez ao comprá-lo junto ao Atlético Paranaense. O Flamengo fez uma contraproposta ao Besiktas e chegou a sugerir um empréstimo até janeiro de 2022. No entanto, o desejo dos turcos é ter o atleta em toda temporada 2021 e 2022. Por conta do impasse, há a opção de desagrir para a Europa por 6 meses até o fim da temporada atual e sem o valor de conta fixada. Inicialmente, o Flamengo deseja 1,5 milhão de euros, ou 8 milhões de reais para negociar o atleta. Com a soma do empréstimo e de salários, Léo Pereira custaria ao Besiktas cerca de 3 milhões de euros. Os clubes têm até a próxima segunda-feira para chegar a um acordo. Paris Saint-Germain oferece 3 anos de contrato a Sergio Ramos. Defensor pode receber quase 100 milhões de reais por temporada. Nome de peso na história do Real Madrid, da Espanha, o zagueiro Sergio Ramos recebeu uma oferta de 3 anos para o São Germão da França, de acordo com informações da rádio Onda Feu. O defensor pode receber 15 milhões de euros de salários por temporada, o que dá quase 100 milhões de reais. A proposta até já teria sido enviada. Ainda sem definir se continuou o Nome Real, o espanhol bateu o pé em igual a oferta de inovação feita pela direteria. Dois anos de contrato e redução salarial de 10%. O jogador está no Santiago Bernabéu desde 2005. Ele já atuou em 668 partidas. Marcou 100 gols e deu 40 assistências com a camisa do Real. Mesmo sem transmissão, o Globo fará a cobertura forte da final da Libertadores. A emissora tem a intenção de agradar com o Mebol. Mesmo sem poder transmitir a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado de Nomaracanã, o grupo do Globo fará uma cobertura forte da decisão. De acordo com o portal UOL, a ideia da emissora é mostrar força em seu jornalismo e agradar com o Mebol, já que em 2022 haverá uma nova concorrência pelo jeito de transmissão. No sábado, o Sport TV terá edições especiais do Sport TV News, redação, seleção e troca de passe, que em sua maioria costumam ir ao ar somente de segunda assistida. Haverá repórteres espalhados pelo Rio mostrando o clima na partida. Por conta da Covid-19, ninguém será deslocado de São Paulo e a cobertura será feita apenas por jornalistas que residem na capital fluminense. Foi solicitado pela direção que não se cite em momento nenhum que a partida só poderá ser assistida no SBT ou na Fox Sports. A postura da Globo será inédita em relação a um grande evento em que não tem jeito de transmissão. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, quando a recorde iria à competição, a emissora contou apenas com poucas matérias em seus telejornais. Com 5 mil pessoas no Maracanã, final da Libertadores terá logística especial. A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para este sábado. A final da Copa Libertadores neste sábado terá uma logística especial para Santos e Palmeiras, deste sábado terá uma logística especial. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, elaborou um novo protocolo para a decisão e permitirá até 5 mil presentes no Maracanã, no meio bem acima das 350 pessoas permitidas nas fases anteriores. Todos que estiverem por lá vão ter de apresentar na entrada uma carta de comprovação de teste negativo para o Novo Fluminense e passar por uma edição de temperatura. Os portões estão fechados e não haverá venda de ingressos como medidas de prevenção à banda em liga. Segundo a Copa Libertadores, a quantidade de no máximo 5 mil presentes incluem jogadores, jornalistas, comissões técnicas, funcionários da entidade, empregados do estádio, dirigentes dos clubes, autoridades, representantes e patrocinadores, convidados e familiares dos atletas. A organização da final promete respeitar as regras de distanciamento e reservar espaços de até 2 metros entre uma pessoa e outra dentro do Maracanã. Todos os presentes estarão credenciados pela Conmebol e com o devido registro de exame negativo. O uso de máscara será obrigatório. Os testes PCR para a detecção do Novo Fluminense precisam ser realizados até 4 dias nessa decisão. Funcionários que já trabalham no Maracanã para a montagem de estruturas específicas para a final e na decoração do local têm sido testados regularmente. Os dois clubes terão delegações compostas por 55 pessoas, incluindo jogadores e membros da comissão técnica. Além disso, Santos e Palmeiras vão poder levar ao Maracanã mais 250 convidados cada um. Nessa cota, 150 credenciais foram provenciadas pela Conmebol e mais outras 100 que foram cedidos pela Confederação Brasileira de Futebol, CDF. Os finalistas realizaram também ações para incluir nessa lista torcedores com alta pontuação de fidelidade no programa de sócio-torcedor. O Palmeiras levará 11 torcedores como convidados. Já o Santos vai levar 55. O Clube da Vila do Milo também vai organizar uma excursão especial com o livro do passado. Ex-jogadores como Clodoaldo, Mengaldo, Tepe e Edu estão presentes na cota de Vibros e vão embarcar ao Rio em um ônibus fornecido pelo clube. A viagem começa na sexta-feira tarde. O grupo vai retornar para o Santos ao fim da partida. Eu me sinto seguro para ir ao jogo. Sim, temos de viajar com cuidado, mas todos da organização estão muito atentos para que tudo seja obrigacível. Eu não posso perder a oportunidade de levar o meu apoio ao time, disse ao Estadão, o ex-bolan santista Clodoaldo, de 71 anos, cidade considerada pelos médicos do grupo de risco da Covid-19. O Santos programou os testes. Nesta terça-feira, falimos, não sei se eles fizeram, né, os testes na Vila do Milo, junto com todos os outros convidados. A CBF também destinou um pacote de credenciais de convidados para os jogadores que foram campeões do mundo pela seleção brasileira. Um dos que receberam o contrato de recrutura oportunidade foi o Luís Bolívio Marques, campeão de 2002 e o grupo ao menos. A estimativa da entidade é que a decisão seja baixa, ou melhor, é que a adesão seja baixa, já que muitos de esses arquitetos apontados estão em idade avançada ou moram longe do Rio de Janeiro. Em contato com o Estadão, a Cômebol Garante prepara um controle rígido para conferir os exames negativos para a Covid-19. A maior parte das credenciais para a decisão começa a ser entregue em mãos na quinta-feira mediante a apresentação obrigatória do teste PCR. Um decreto na semana passada, o governador em exercício de janeiro, Cláudio Castro liberou o Maracanã para receber até 10% da capacidade final. O número corresponde a cerca de 7,8 mil pessoas. Ainda assim, a Cômebol limitou ao máximo 5 mil presentes e avalia que a operação necessária será ainda como a quantidade inferior a esse número. Os riscos. Apesar de tantos cuidados, os preparativos para a Cinal Libertadores não devem ser suficientes, mas é o risco de contágio da doença durante o evento. Segundo o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, SDI, Jani Rocha, há um grande perigo em reunir 5 mil pessoas no estágio no próximo sábado, em um momento em que o número de casos sobe muito no país. Um infectologista alerta que os testes negativos para o senhor Navarro, feitos até 4 dias antes, afinal, não são provas de segurança, até porque os convidados podem se infectar dias depois e podem permitir a doença durante a decisão. As pessoas não estarão isoladas no período pós-testagem disso. As pessoas entendem que ter um teste negativo é um ser de certeza 100% absoluta que não está infectado, infelizmente não é bem assim. Se eu tive contato com alguém e peguei o vírus, o teste só pode dar positivo daqui a uns dias completou. Há riscos. Para o médico, mesmo que a grandeza do estágio e pelos cuidados prometidos, haverá um risco de transmissão pelo convívio em alguns locais. Apesar do estágio de Maracanã ser um espaço grande, as pessoas devem ser colocadas em o mesmo setor. Ter espaço grande não é certeza de que não vai ter aglomeração. A gente não tem permitido eventos de massa e agora temos essa final com uma situação perigosa. Se depois acontecer o aumento de casos de Covid-19, será difícil avaliar se tem ou não relação com o jogo, afirmou. E agora sim, a notícia do jogo entre Palmeiras e Vasco, ou melhor, Vasco está ganhando em Palmeiras. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que você pode acompanhar isso. Você pode me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no TikTok ou no Instagram. Ou melhor, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook. Bom? Palmeiras 1, Vasco da Gama 1. Cruz Maltino empata fora de casa e se distancia das zonas de abaixamento. Breno Lopes abre o placar no Allianz Parque e Martim Benítez iguala. Vasco se distancia do Z4. Palmeiras perde chance de se aproximar dos líderes. Fim do jogo. Palmeiras 1, Vasco da Gama 1. Palmeiras e Vasco empatam por 1 a 1 em jogo adiado da primeira rodada do Brasileirão. Breno Lopes abre o placar no jogo disputado no Allianz Parque. Martim Benítez, em cobrança de falta, igualou o marcador. Com o resultado, o Verdão, que o último todo reserva, chega a 52 pontos conquistados e fica na 5ª colocação. O Vasco chega a 36 pontos e ocupa a 14ª posição. E as escalações? No Palmeiras, antes do jogo, porque teve as substituições e tal. A escalação do Palmeiras. Jailson, Mike, Kussevich, Allan, Emperor e Renan. Chris Vimelo, Gustavus Cártero e Lucas Lima. Breno Lopes, Esteves e Gabriel Silva. O técnico é... Abel Fernandes. João Vasco. Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça Henrique. Bruno Gomes, Leonardo Hill, Martim Benítez e Iago Pikachu. Thales Magno e Herman Cano. Técnico, Vangelo Luxemburgo. Arbitragem é de Anderson Danonco, do Rio Grande do Sul. Ele contou com os assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul e Michael Stanislaut, também do Rio Grande do Sul. E o VAR foi comandado por Jean-Pierre Gonçalves de Lima, também do Rio Grande do Sul. Os desfalques de Palmeiras e Vasco. Emerson Santos, Tospenso. Wesley, Silvio Gênero, Gênero Esquerdo. E Luan Silva, Silvio Gênero, Gênero Esquerdo. Todos do Palmeiras. Os do Vasco. O Ricardo Graça, que se repere de apendicite. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que houve substituições. Mas muito bem, muito bem, muito bem. Internado com Corvius. Em 2019, Zezinho Corrêa, do Grupo Carrapicho, tem piora no quadro de saúde. O cantor voltou a ser sedado e a fazer uso de ventilação mecânica. Zezinho Corrêa, vocalista do Grupo Carrapicho, teve piora no quadro de saúde. Em um comunicado, a família do cantor afirmou que ele voltou a ser sedado e a fazer o uso de ventilação mecânica. O artista está internado no Hospital Samel, em Manaus, se tratando da Corvius de 2019. O cantor estava evoluindo bem nos últimos dias. O mesmo já não estava sedado. Não estava fazendo uso de medicações vasoativas. E estava respirando sem ajuda de aparelhos. Quadro neurológico limpo e fazendo diálise. Porém, na madrugada deste domingo, o cantor apresentou uma piora no quadro, onde os médicos optaram pela conduta de retornar com a sedação, uso de medicações vasoativas e uso de ventilação mecânica. No momento, ele está estabilizando e sendo muito bem assistido pela equipe médica da Samel, a quem somos eternamente graças por todo o esforço e dedicação para os seus pacientes. A família Corrêa agradece imensamente aos fãs, amigos de Zezinho 62, por todas as orações, carinho e vibrações positivas para o reestabelecimento da saúde do nosso amado Zezinho Corrêa. Pedimos que continue a corrente de orações para que tão logo ele possa estar nos alegrando com seu carinho, sua energia e sua alegria e nos brindando com sua voz sem igual que finaliza. E agora, se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé, que você paria, pagaria. pra ver, se pudesse escolher, entre o bem ou o mal, se quiser vencer, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer, ah ou não. Exclusivo de O Dia Na coluna da Fábio Oliveira, a Pocah fez coaching para entrar no BBB. Cantora teve duas semanas de aulas para aprender a se posicionar, falar e se portar melhor dentro do confinamento. Esta coluna de seis leitores soube que a fanquia era Pocah e esteve muito focada em sua preparação para entrar no BBB 21. A cantora fez cerca de duas semanas de aulas com um coach em São Paulo com o objetivo de se posicionar, falar e se portar melhor dentro do confinamento. Quem conhece Pocah sabe que a cantora não é de meias palavras e habitualmente é bem direta para saber o que pensa, além de costumar ser exclusivo em determinadas situações. No reality, a expectativa é de que a Viviane Queiroz, conhecida como Pocah, seja um pouco mais contida com seu jeito de ser e não cause tanto lá dentro como esperado. É que pouca gente sabe, mas segundo amigos próximos, o noivo da fanquia, Ronan Souza, é muito ciumento. Os dois até tiveram uma crise de ciúme em uma das apresentações da Pocah, quando ela precisou dividir o camarim com Léo Santana. Os dois tiveram uma ferra quando o baiano estava solteiro. Mas nada passa por essa coluna que quase ninguém lê. Logo depois eles gravaram um videoclipe que foi acompanhado de perto por Ronan. Ele inclusive está sempre junto a Mada em quase todos os seus trabalhos. Os dois estão até morando juntos. Exclusivo de O Dia na coluna de Fábio Oliveira após ver a meme latindo de pá. Achei o máximo. O cantor chamou o ator e ex-bebê Babu Santana de Tim Maia Brasileiro e acabou sendo zoado nas redes sociais. Latino viu o meme neste fim de semana após dizer no Alta Zóis que o ator e ex-bebê Babu Santana é o Tim Maia Brasileiro. A frase do cantor logo ganhou repercussão nas redes sociais, já que Tim Maia é praticamente um patrimônio histórico brasileiro. Além disso, o próprio Babu Santana entrou numa brincadeira e trocou o nome de suas redes sociais para Tim Maia Brasileiro. Vai vendo. Perguntado pela coluna sobre o porquê de ter tratado Tim Maia como artista internacional, Latino contou que quis mencionar a grandeza da carreira e a história do saudoso cantor dentro e fora do país. A nomenclatura do Tim Maia é tão grande que eu tive a liberdade poética de falar isso. Ele ainda garante ter encado os memes com bom humor. Eu achei o máximo. Achei que ele, Babu, também entendeu e incorporou isso. Acho que essa nomenclatura que eu dei é para chancelar o poderio dele com a voz e com a performance do Tim Maia. Para chancelar aquilo que todos já sabem, que Tim Maia é uma figura internacional, porque eu o vejo assim também. Finaliza. É, tá bom, né? Cantor caioca, né? Tim Maia. Mas, enfim, né? Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Marcos Mion entra no radar da Globo. A parceria do apresentador da Record termina no final deste ano, 2021. Com a saída de Fausto Silva, domingos, a TV Globo em dezembro. E a possível saída de Luciano Huck para concorrer na eleição presidencial de 2022. A emissora dos Marinhos já começa a sondar nomes para substituir os tradicionais apresentadores dos filmes de semana do canal. Além das pratas da casa, como Márcio Garcia, esta coluna sub que a vemos platinada pode trazer o nome de foto a compor o time. Estamos falando de Marcos Mion, que além de possuir uma boa relação com a Globo, ainda é amigo pessoal do diretor Boninho. Daqueles que saem para jantar e tudo. Mion tem apenas mais um ano de contrato com a Record TV. A parceria dele com a emissora se encerra também no fim deste ano. A TV Globo, na teoria, não acedia funcionários em contrato com o que tem em vigor de outras emissoras. Mas Mion não seria a solução de dois problemas. Um rosto fresco e que fale com essa nova geração e também desfalcaria o principal produto da Record TV que incomoda a TV Globo. O reality à fazenda. O fato de Mion não ter sua imagem de 100% associada a Record, já que ele é quem vem em TV, facilita na possível transição de casa. Vale lembrar que tanto Fausto quanto Hulk, quando trazendo sua Globo, faziam o mesmo perfil de Mion. Diferente do Rodrigo Fado, que tem seu estilo próprio de apresentar programa muito associado à minha história da Barra Funda, Mion costuma ser sempre muito versátil. E uma das características mais fortes é ele sempre ter tido programa de sua autovir. E mesmo quando não está em um projeto autoral, consegue se encaixar perfeitamente nos moldes aos quais precisa se adequar, como aconteceu com o Rielp, a fazenda. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, ex-assistente de palco de legendário, se revolta com ameaças de cancelamento. Débora Albuquerque assume que é uma mulher de opiniões fortes e pede respeito aos internautas. Ex-assistente de palco de Marcos Mion no legendário, Débora Albuquerque vem sendo alvo de críticas e ameaças de cancelamento no Instagram, por conta de suas declarações fortes sobre vários assuntos do momento. Eu vivo isso diariamente na internet. Críticas e ameaças de planos de cancelar são diárias. Eu sou uma pessoa pública, trabalho com a imagem de uma pessoa fitness, E nós, artistas que temos a vida exposta, estamos sujeitos a críticas e ataques. Mas não é algo que entendo muito bem. Acredito que se a pessoa não vai fazer um comentário construtivo, é melhor não falar nada. As pessoas não tem jeito de sair apontando o dedo e condenando as outras apenas, porque não concordam com a opinião do próximo, disse a Rui. E. 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 O Globo perderá seus principais apresentadores de auditório em 2021. O ano de 2021 forçará a TV Globo a promover uma renovação de parte de seu elenco de apresentadores. Isso porque até dezembro a emissora deverá perder 3 de seus principais apresentadores de programas de auditório. Ou seja, a grande programação deve sofrer grandes mudanças em breve. Falso Silva foi o primeiro a confirmar que deixava o canal em dezembro, após 32 anos de contrato. Depois de saber que perderia o domingão, o apresentador recusou a proposta da emissora de comandar um programa semanal nas noites de quinta-feira. No ar, desde 1989, ele foi contratado. Depois de chamar a atenção, aconteceu o estilo anárquico. À frente dos programas perdidos na noite, que teve passagem pela TV Gazeta, pela TV Recoy, pela Band, e os safenários safadinhos, pela Band. Aos domingos fez quadros em Domingão Faustão, como as Olimpíadas de Faustão, Jogo da Velha, Fih de Cacetados e Sexo Holândia, entrarem para a história. Outros dois nomes devem seguir os passos de Faustão nos próximos meses. Luciano Huck e Angélica. O apresentador do Caldeirão parece empenhado nos planos de disputar a presidência do país nas eleições de 2022. O contrato com a Globo vence neste ano. E sem renovação, Huck deve deixar o canal por volta de junho. Como consequência, o futuro de Angélica é incerto. Embora menos empenhada na política, a apresentadora do programa Simples Assim não poderá emplacar a nova temporada do programa em 2022 por causa da lei eleitoral. A Loura já trabalha com a Globo por meio do contrato por obra certa. De olho nas baixas, a emissora já se apressa em tomar decisões para tapar o buraco na programação. Uma delas deve envolver Márcio Garcia. Há planos de que o ator assuma as tardes de sábado, no lugar do Caldeirão. Alguns projetos de programa desenvolvido por atores, como Desenvolvido por Atores, como Rômulo Estrela, também foram apresentados ao canal. Mas, sem resposta oficial. Resta acompanhar os próximos passos. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. Bianca Andrade assume quebra de contrato e entra em acordo judicial com a TV Globo. A empresária que já participou do BB20 pagará uma multa indenizatória de R$ 150 mil. Bianca, a emissora, quer manter um bom reação. O processo movido pela TV Globo contra a atualmente grávida, Bianca Andrade, foi concluído com um acordo entre as partes. A empresária e influenciadora, conhecida como Boca Rosa, assumiu que cometeu uma quebra de contrato com a emissora, aliás, devido à cláusula de exclusividade do BB20, e concordou em pagar uma multa indenizatória de R$ 150 mil. A informação foi confirmada à revista Camp e pela assessoria de imprensa da E-Sister. O processo foi iniciado porque, durante o período de exclusividade, Bianca estava no ar como apresentadora de um programa na MTV. Na verdade, não foi na MTV, foi... não sei se foi na MTV ou se foi na outra, não sei. Mas era o programa Soltos em Floripa, que foi de uma plataforma que, se eu não me engano, é Amazon Prime Video, se eu não me engano. Bianca concordou em pagar a multa à vista, além de R$ 15 mil de honorários para os advogados da TV Globo. A E-Sister também admitiu ter ciência de que descumpriu o contrato e a emissora reconheceu que não foi ato de maté de Bianca. No acordo, as duas partes manifestaram o desejo de manter uma boa reação nela. Agora, voltando ao assunto Babu Santana, na coluna da Fábio Oliveira, Babu Santana apresenta seu mais novo projeto, Saral do Paisão. Cantor e ator presta homenagem em cinco episódios à história da poesia preta brasileira. O ator e cantor Babu Santana, que está na novela Salve Se Quem Puder, estreia na quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, seu novo projeto audiovisual, O Saral do Paisão, que homenageia a história da poesia preta brasileira. São cinco episódios lançados semanalmente com interpretações inéditas de obras de Maria Firmina dos Reis, Elisa Lucinda, Abdias do Nascimento e Cruz de Souza. A temporada conta com grandes nomes e intérpretes como Elisa Lucinda, Flávio Alraque, Shirley Cruz, Rodrigo França, Dan Leigh, Marcelo Mello, Nina Barros, Tatiana Mello, Diogo Rosa, João André, Undré T, Paloma, Abdala Váecchia, Hugo Gratival, Salu, Edinho, Poetas dos Vagões, além do próprio Babu Santana. A música que embala a temporada do Salu Paizão vem de Salu e Banda, um trio periférico de solo, reggae e pop de um jingado singular, músicas autorais, cajão e um violoncelo que deixou o cenário ainda mais especial. E de bônus, o espectador ainda levará de presente uma canja lindíssima de Flávio Alraque cantando a autoral Mentiras Digitais. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Marcelo Dinei é atacado por militar e marinha abre investigação interna. O rapaz fez apologia ao estupro ao comentar sobre uma entrevista em que a Dinei revela ter sofrido abuso sexual na infância. Marcelo Dinei, que recentemente revelou a revista Veja ter sofrido abuso sexual quando criança, entrou em conflito com o usuário do Twitter, após o homem em questão ter feito apologia ao estupro ao comentar sobre o caso de pedofilia envolvendo o humorista. Só assim mesmo para este carinha aparecer. Deve ter gostado de dar o bumbum, daqui a pouco se assume, escreveu Fabrício Diniz que não esperava uma resposta de a Dinei. Alô, marinha do Brasil, seu membro acaba de exaltar estupro contra menores. Alguma providência? Obrigado, não aguarde, pediu o apresentador. Foi então que o perfil oficial da marinha se posicionou e a batata do rapaz efetivamente começou a assar. Prezado Marcelo Dinei, a marinha do Brasil repudia qualquer atitude que ofenda a dignidade humana e a ética. O procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos em questão e adotar as medidas administrativas decorrentes, informou a corporação. Diante da repercussão que sua fala tomou, o rapaz então resolveu se desculpar com a Dinei. Boa tarde, seu Marcelo Dinei. Venho aqui pedir desculpas pelo mal entendido. Alguém tem usado minha conta, usualmente, para proferir ataques e ofensas a terceiros. Já tentei mudar a senha, mas não adiantou. Nunca compactuei com esse tipo de ataques e me solidariam com sua situação. Na coluna da Fábio Oliveira, com Erlan Basso, o Balanço Geral vence SBT e incomoda Globo no Ceará. O programa é sucesso de audiência desde que mudou seu formato. A briga pela audiência costuma ser muito sangrenta em todo o país. Esta coluna vem destacando o desempenho de audiência do Balanço Geral Ceará nos últimos meses, desde a contratação do jornalista Erlan Basso, que deixou a TV M. Norte para assinar com a filiada de Edir Macedo. Afinal, são números realmente impressionantes. Desde o último dia 18, o Balanço Geral desconhece a palavra derrota. A briga entre SBT, TV Jornadeu, e Record TV, TV Cidade, no estado sempre com muita acirrada. Mas no último mês, depois de meses crescendo na audiência, o Balanço Geral ultrapassou seu principal concorrente e chegou a ficar na liderança por diversos minutos, abatendo até mesmo a TV Globo. Na última quarta-feira, dia 20, o Balanço Geral Ceará fechou com média de 8,1% durante toda a sua exibição. O SBT, cuja afiliada é a TV Jornadeu, ficou com 5 pontos. Nesta mesma data, Erlan Basso deixou a atração na liderança por diversos minutos, abrindo margens de quase 2 pontos no minuto a minuto. Às 12h24 da tarde, a Record TV, cuja afiliada é a TV Cidade, teve 9,8% e a Globo, cuja afiliada é a TV Verde Mais, 8,3 pontos. Também no último dia 20, o tradicional Cidade 190, que antecede o Balanço Geral, fechou com média de 7,5. Outro destaque foi na última sexta-feira, dia 22, o Cidade 90, que fechou com média de 6,1% e o Balanço Geral com 7,3%. Ambos além de vice-liderança. Vale lembrar que desde os últimos dias 18, o Balanço Geral vem vencendo a vice-liderança sem perder um único dia. Sucesso de audiência e mudança de formato. O jornalista Erlan Basso é o apresentador mais jovem das praças que tem a medição do Ibope Real Time. Com apenas 27 anos, recebeu a missão de tirar o programa, que é o queridinho da Record, da terceira colocação. Houve momentos em que a atração chegou a flertar com a quarta posição, antes da chegada profissional. A aposta, por sinal, foi muito assertiva, como mostram os números de audiência. O formato também foi alterado desde então, um outro grande acerto. Na coluna da Fabio Oliveira, Yves Moraes sensualiza com um biquinho pequenininho e fãs rasgam elogios. Ex-BB compartilha vários cliques sensuais. A ex-BB, Yves Moraes, resolveu tirar alguns dias de folga e se deu de presente uma temporada em uma pousada cercada de natureza. A influenciadora, que estava com a mãe, a irmã e o filho, compartilhou vários cliques sensuais e os fãs, claro, elogiaram a boa forma racista da edição passada. Com um biquinho bem pequenininho, Yves mostrou suas curvas. Esses dias aqui, era tudo o que eu precisava, escreveu na legenda. Não demorou muito para chover comentários. Essa mulher existe mesmo? Maravilhosa, comentou o fã. Uma seria linda, observou o segundo internauta. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, Nego Di assume ser racista, machista, homofóbico e gordofóbico. Em conversa com o Brothers no quarto, ator diz que é sua hora de mudar. Em conversa com o Brothers em um dos quartos do BB21, o humorista Nego Di deu o alvo de polêmica na manhã desta terça-feira, dia 26, após assumir que costuma ser preconceituoso. Len afirmou que esse é o seu momento de mudar e deixar ser, entre outras coisas, racista e homofóbico. Sou machista, sou homofóbico, sou racista, sou gordofóbico. A diferença entre mim e uma pessoa que talvez quer fazer a maior dessas pessoas é que eu entendi que isso precisava parar dentro de mim. Cada um tem seu momento, e todo mundo é tudo isso. Minha mãe é machista pra caramba, só que cada pessoa tem esse processo de evolução. E meu processo é agora, eu quero mudar agora. Diz o humorista que teve só falar bastante e repercutida nas redes sociais. Carol Conká expõe transfobia de Nego Di Borel no BBB. Cantor contou detalhes sobre o encontro com o franqueiro. Tem de tratar filho da mãe com filha da mãe. Ou melhor, não minto, não minto. Lembrem, lembrem. Tem de tratar, vamos dizer assim, uma palavra similar. Tem de tratar, vamos dizer uma palavra que encaixa mais. Tem de tratar um verme com um vermidão. Vamos dizer assim, pra não dizer outra coisa. Na manhã desta segunda-feira, os brothers do BBB21 conversavam sobre acontecimentos na carreira. E a cantora Carol Conká contou sobre como conhecer o Nego Di Borel, que fez um comentário transfóbico contra a cantora, que é mulher. Ele chegou e perguntou se eu sou igual a essa galera estranha, esse povo aí, se é homem ou mulher. Não sei, não, porque eu não sei, né. Aí sabe, você tem de tratar o, chamamos assim, o verme com, é, vermidão, pra não dizer outra coisa, né. Você tem de tratar o verme com o vermidão, né. Aí eu falei. Tá a mãozinha aqui e sinta o vaginão. Tá a mãozinha aqui e sinta o vaginão 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 aqui. Da casa dos imunizados, o cantor percebeu. Depois de uma noite de prova e muita conversa, os brothers acordaram nesta terça-feira de 26 e já tiveram surpresas. O rapper Projota acordou mais cedo. Sem querer, viu a televisão da casa e chamar a atriz Carla Dias para o confessionário. Este cheiro da produção fez com que ele descobrisse que a atriz está na casa. Ele aproveitou a informação e já contou para os outros imunizados que estão na casa extra. Aos 49 anos, Rita Guedes quebra a internet ao posar de biquíni. Sou da natureza, escreveu ela. Com o biquíni preto, Rita Guedes arrancou suspiros dos internautas ao exibir seu corpão em forma no Instagram. Nesta terça-feira, sou da natureza, escrevendo ela na legenda. Os usuários da rede social não pouparam elogios à atriz. Musa e maravilhosa e mulher, os anos passam. E você cada dia é mais bela, foram alguns dos comentários. Rita voltou a morar no Brasil no ano passado, após passar 10 anos morando nos Estados Unidos. Rafael Portugal anuncia a volta do Cate BBB. O humorista compartilhou um vídeo nas redes sociais do reality. Rafael Portugal reapareceu nas redes sociais do Big Brother Brasil e revelou que está de volta ao reality com o quadro Cate BBB. Sucesso na edição do ano passado. O humorista surgiu de máscara em um vídeo compartilhado no Instagram nesta terça-feira. Fala galera, depois de muita expectativa, sim, estou só fazendo um check-out aqui do hotel. Já estou partindo lá para casa, porque eu, Rafael Portugal, estou no BB21, meu povo. Quero ver os meus rafas, gente. Brincou, fazendo referência aos participantes que já estão confinados. Intervalo, voltamos já com as notícias, as colunas no WhatsApp, destaque bizarro e a última do J.A. O Jornal André Amorim volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você que me acompanha aqui no canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Simples assim. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... A mim. E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? O que eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra você e sua empresa Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta aí pra você Agora com as notícias Desmentidas pra você Na coluna notizável Artigo 1 da revista The Lancet Prova eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19 Circula pelas redes sociais Uma imagem de uma reportagem Que informa que a revista científica Lancet Publicou uma retratação Que anula a validade dos estudos Comprovando que a cloroquina e a hidroxicloroquina São ineficazes no combate ao Covid-19 Por meio do projeto de verificação de notícias Os usuários do Facebook Solicitaram que este material fosse analisado Confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa Cientistas pedem desculpas pelo erro Legenda de imagem que até uma hora da tarde Dia 25 de janeiro de 2021 Tinha sido compartilhada por 3 mil pessoas no Facebook A informação analisada pela Lupa É verdadeira Mas é de junho de 2020 E não prova eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19 Após a publicação e posterior remoção De artigo publicado na revista The Lancet Citado na reportagem que aparece na capítulo de tela Diversos outros ensaios clínicos randomizados E duplos cegos Foram publicados demonstrando a ineficácia do tratamento Em maio de 2020 A revista científica The Lancet Publicou um estudo Mostrando que o uso da cloroquina e a hidroxicloroquina No tratamento do novo choronavage Poderia ser perigoso para os pacientes infectados pelos vírus A pesquisa foi feita a partir de dados de 96 mil pessoas Que contraiam a doença e foram tratados com medicamento Contudo, a integridade das bases de dados Foi questionada por outros especialistas Reportagem no jornal The Gordon Também mostrou informações de consistência O número de mortes registradas na Austrália, por exemplo É inferior ao citado na base Por causa disso, o estudo foi removido da The Lancet em 4 de junho Que publicou uma nota de retratação O fato de o artigo ter sido alvo de retratação e remoção Não significa, contudo, que a hidroxicloroquina é eficaz no combate a Covid-19 Após essa polêmica, vários ensaios clínicos randomizados por sexo com medicamento foram concluídos E todos eles apontam que a droga é ineficaz em tratamento da doença Um estudo publicado na Annals of Internal Medicine E outro no New England Journal of Medicine Mostraram que o medicamento não é capaz de reduzir as internações em casos leves ou moderados da doença Este último foi realizado por pesquisadores brasileiros Outra pesquisa também publicada na New England Journal of Medicine Mostrou que a droga também não é eficaz na profilaxia Ou seja, de acordo com esses ensaios, o remédio não serve como tratamento precoce A hidroxicloroquina também foi considerada ineficaz Como tratamento de casos graves da Covid-19 Dentro do Recovery Trials Projeto da Universidade de Oxford Para encontrar tratamentos contra a Covid-19 A pesquisa foi publicada no NEJM em novembro É importante notar que todas as pesquisas citadas são ensaios clínicos Randomizados e duplos cegos Metodologia mais adequada para o teste de medicamentos A pesquisa publicada e depois removida pelo Belenso Não é um ensaio, e sim uma análise feita a partir de bases de dados externos Vídeo de carreata em Brasília É de manifestação pró-Bolsonaro E não de protestos a favor do impeachment Circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra imagens Da carreata pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Que ocorreu neste fim de semana em Brasília Por meio do projeto de verificação de notícias Os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado Confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa Manifestação em Brasília foi incrível Hashtag foi a Bolsonaro Legenda de posto publicado no Facebook Que até as 3 horas da tarde de 25 de janeiro de 2021 Tinha mais de 745 compartilhamentos A informação analisada pela Lupa é falsa As imagens que viralizaram nas redes sociais são as manifestações pró-Bolsonaro Realizadas em 3 de maio de 2020 em Brasília Como mostra o vídeo publicado pelo veículo Poder 360 Ou seja, não há nenhuma relação com os protestos a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro Sem partido que ocorreu no último fim de semana, dia 23 e 24 Durante as manifestações antidemocráticas de 3 de maio Apoiadores do presidente protestavam contra o Supremo Tribunal Federal STF e o Congresso Nacional Na ocasião, Bolsonaro deixou o palácio da alvarada E foi até a rampa do Planalto para acionar os manifestantes E gritaram fora a maio Protestos pró-impeachment Embora o vídeo que circulou nas redes sociais seja antigo Houve de fato manifestações pró-impeachment no último fim de semana No sábado dia 23, carreatas foram realizadas por entidades e partidos da oposição Que cobraram um posicionamento com a ligação nacional Em relação às medidas adotadas por Bolsonaro na pandemia da Covid-19 Uma das cidades onde esses protestos aconteceram foi Brasília No domingo dia 24, os protestos foram liderados por grupos de direita Como o Movimento Brasil Livre, MDL e Vem Pra Rua Não houve, contudo, carreata na capital federal Checagem similar foi feita pelo site Aos Fatos Hashtag Veificamos É falso que filho de Lula comprou 20% das ações da Sinovac Circula pelas redes sociais que a Polícia Federal descobriu Que a farmacêutica chinesa Sinovac Biotec Limited Teve 20% de suas ações compradas por um grupo de investidores brasileiros Meses antes de assinar o acordo com o governo de São Paulo O maior societário seria o filho do ex-presidente Lula, Fábio Luzacil O Lula, Fábio Luzacil e Heitor Zalupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado Confia seguir o trabalho de verificação Uma força-tarefa da Polícia Federal descobriu que a empresa farmacêutica Sinovac Biotec Limited Meses antes de assinar um acordo com o governo do estado de São Paulo O Instituto Butantan teve 20% das ações compradas por um grupo de investidores aqui no Brasil Grupo de Investidores, que o maior societário é Fábio Luiz Lula da Silva Filho do ex-presidente Corrupto Lula Esses 20% custaram 100 milhões de reais na época da compra Agora, com a milha em cima dessa vacina de eficácia duvidosa Esses 100 milhões se transformaram em um bilhão e meio de reais A informação analisada pela Lupa é falsa O filho do ex-presidente Lula, Fábio Luzacil Não comprou 20% das ações da farmacêutica chinesa Sinovac Responsável pelo desenvolvimento da Coronavac Vacina contra o Noxonovac, que está sendo utilizada aqui no Brasil A assinista majoritária da Sinovac é a One Globe Capital LLC Com 26% das ações da farmacêutica Logo em seguida, aparece SAIF Advisors Limited SAIF Advisors Limited Com 15,2% das ações E o presente da Sinovac, Weidong In Com 8,94% das ações Você pode conferir a lista dos assinistas farmacêuticas no site da agência Lupa Na notícia, verificamos que o filho do Lula tem 20% da Sinovac Alguma coisa assim O filho do ex-presidente não é mencionado como um deles Não há nenhuma empresa brasileira entre as dez maiores assinistas da empresa O filho do ex-presidente Lula nem sequer teria como comprar ações da companhia nos meses Que antecederam um acordo entre a farmacêutica chinesa e o Instituto Butantan As ações da companhia negociadas na Nasdaq estavam congeladas desde fevereiro de 2019 Por causa de uma disputa entre os sócios Ou seja, elas não podiam ser compradas e vendidas Um acordo para encerrar a disputa foi celebrado em dezembro de 2020 Mas as ações ainda não foram descongeladas A Sinovac e o Instituto Butantan assinaram em junho de 2020 Um acordo para produzir e testar a vacina Coronavac contra a Covid-19 no Brasil Após a conclusão dos testes, em 27 de janeiro A Agência Nacional de Vigilação Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial do mundo dos antigos Essa informação também foi verificada pelo Boas.com.br O uso de foto com cena de O Iluminado anula julgamento nos Estados Unidos O julgamento de um homem acusado de assalto a banco em New Jersey, nos Estados Unidos Ocorrido em 2014 foi anulado pelo fato de o promotor receber a foto de uma cena clássica É aterrorizante do filme O Iluminado de 1980, após revisão do caso Na cena, o personagem Jack Nicholson impõe um machado Enquanto esposo e filho se escondem em um banheiro de hotel isolado Ele quebra um pedaço da porta com machado e enfia a cabeça pela abertura A ideia do promotor é mostrar que Damon Williams havia aterrorizado caixa E funcionou, o réu foi condenado a 14 anos de prisão O juiz considerou que Damon ameaçou o funcionário do banco E que agravou a sentença A sinistra imagem de Nicholson reforçou a suposta ameaça Apresentada pela acusação nas suas delibiações finais de caixa Porém, de acordo com o processo durante o assalto Damon se manteve tranquilo e nada ameaçador Contou a reportagem de afiliada da rede NBC Por favor, todo o dinheiro, notas de 100, 50, 20 e 10 Obrigado, disse ele ao caixa E imagens de câmeras de segurança mostraram que o réu não mostrou a arma E sequer afirmou ter uma Ele saiu da agência com 4.600 dólares Cerca de 25 mil reais Na última terça-feira de 19 de janeiro A Suprema Corte de New Jersey Ou Nova Jersey Conselhou que o promotor errou Ao exibir ao juiz a imagem de Nicholson No filme E decidiu que num novo julgamento será realizado Lee Solomon O defensor público que assumiu a revisão do caso Depois de anos Disse que a promotoria foi muito além das provas Para traçar um bizarro paralelo entre a conduta do réu E a de um vilão de filme exterior Salaman Acredito que o cliente deve ser condenado por assalto em terceiro grau E não segundo como ocorreu no julgamento Quando não há uso de força E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim A mulher do capeta O bêbado chega ao inferno gritando Cadê as mulheres deste lugar? O diabo responde Aqui não tem mulher, seu maluco E o bêbado diz Então, onde tu arrumou esses chifres, desgraça? E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho edição de quarta-feira 27 de janeiro de 2021 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de quinta-feira 28 de janeiro de 2021 se Deus quiser Tchau pessoal A gente se viu para aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é Ah papai, nós não somos os criadores do universo Mas com certeza, ó Somos filhos do grande criador Fui! Fui! Fui!